E voltamos com mais Dragon Age Origin Vamos lá, nós conversamos com o Harrowmont no vídeo passado Decidimos ajudar E vamos atrás desse cartel que tem nas Deep Roads, né? Só que antes The Chamber of the Assembly tem um baú pra gente pegar, não tem? Tem uma quest aqui falando que tem um baú pra gente pegar nesse lugar aqui Uma espécie de tesouro escondido Olha aqui Ih, esse cara me odeia, mano Bom Agora eu sei quem evitar O baú tá aqui, aparentemente Chave da cidade Atributo, Spell Resistance Rapaz É um item É um item bom, olha isso Pronto Ele me dá dor de todos os atributos Bom, vamos embora daqui Não tem mais nada aqui pra fazer Agora que não tem mais nada aqui pra fazer A gente vai lá naquele cartel Derrubar essa Yarvia, que é essa mulher Essa líder desse bando E vamos provavelmente Descer para as Deep Roads É muito provável que todas essas quests Nos levem para as Deep Roads Eu entreguei uns nugs aqui pra esse cara Pra ganhar uma grana Vamos só seguir reto lá pra Dusty Town Eu acho que eu já Eu já sei onde fica o esconderijo da Da tal dessa Ih, tem uns caras aqui, ó Uns fanáticos aqui Vamos lutar Era meio óbvio que o Belen ia mandar os caras pra cima da gente, né Maluco Porradaria comendo Deixa eu buffar a Leliana Pra ela atacar Vamos usar a habilidade mais forte aqui do Shale Que ele vai dar um dano em área Maluco Que personagem foda, cara O Shale é o melhor tanque do jogo, cara O Miasma ajudou no dano, né Ó, a igreja tá pronta do cara Vamos entrar aqui Vamos entrar na igreja aqui Olha só O cara conseguiu abrir a igreja dele, o padre Olha Eu sirvo somente a Andraste Caramba, vambora Eu não sirvo a Andraste mais Vambora Querendo ficar amigo do cara ali Vamos pra Dusty Town agora Vai tá cheio de bandido aqui esperando a gente Foi mal, galera Que tosse fudida, cara Parece um Corolla Toda hora tossindo Vambora Olha Essa Essa tal Criminosa Ela deve ficar Eu acho que é aqui Nessa porta aqui É meio óbvio A gente já esteve aqui uma vez Eu vou olhar Alguém em Dusty Town Deve saber Vou perguntar aqui Você conhece uma mulher chamada Yarvia Então ela conhece a Jarvia, né? Aonde o porão deles fica? Eles fazem Mas não é fácil encontrar A Jarvia se tornou realmente paranoide Ela tem membros de Carta Todos carregando esses tokens de dedo Ela corta algumas marcas Então ela vai saber que eles vêm de ela Ahn... Ahn... Onde eu encontro esses tokens? Ahn... Olha Tá, eu vou dar um dinheirinho pra ela Toma aí Ela mereceu por ter me ajudado Ok, quest update Eu aprendi que o cartel O cartel tem um porão em Dusty Town A porta deles é muito bem escondida A porta deles é muito bem escondida Precisa de... Um osso de dedo Como o Tolkien pra entrar Caramba, como é que consegue essa porra? Esse cara não tem nada Ahn... Como é que eu consigo um ossinho de dedo pra entrar nos lugares? Ahn... O quê? Você sabe onde eu posso encontrar a base da Jarvia? Ah, tá bom Tá Aqui dentro deve ter alguma coisa Era óbvio Não era óbvio que ia ter bandidos aqui? Ahn... O líder... Cara, o Shale tá apanhando, hein Acho que eu não preciso fazer muita coisa aqui, não Vamos só manter todo mundo com Mass Rejuvenation E é isso Eu consegui compensar o meu problema de... É... Acertar os hits, né Quando eu comecei a utilizar a Destreza Eu comecei a melhorar os acertos dos caras Ahn... Sabe os Ancestors? O que eles te ensinam na surface? Ahn... Você lutou como um arco-demônio O cara não tá ligado Que eu sou o Grey Warden, né Me ajude aonde eu posso Encontrar Járvia ou junte-se a eles Ah Cara Sim, e não esteja perto de De Járvia quando eu chegar lá Vai embora Caramba Aqui eu já tinha entrado uma vez Mas não tem nada aqui Cara, eu vou desativar O Shimmering Shield, só vou usar quando eu estiver Apanhando Só quando eu estiver apanhando Eu vou usar isso aqui Consome mana muito rápido E vou usar também a Flaming Weapon Durante o combate Vamos lá Vamos atrás desse lugar É nessa porta aqui que abre Ele me deu a parada pra abrir Continua Coloca o dedo na porta Abriu Rapaz, que lugar é esse? Lugar subterrâneo Qual é a senha? Qual é a senha? Belen governa pra sempre Haramont governa pra sempre Járvia Chupa pata de Chupa ovo de lagarto Járvia chupa ovo de lagarto Looks like we have a martyr boys Tava errado Cara, o Shale tá tankando demais Ela não morre Vamos meter fogo aqui Que mané 100 é o que, doido? Armadura empoeirada Armadura ruim Vou meter uma bola de fogo ali Porque parece que eles tem Explosivos ali Era óbvio, né? Que tinha explosivos aqui Eita, quantidade de inimigo Vou fazer um turbilhão de fogo aqui Pessoal lá dentro Tá queimando, cara Vamos acabar com esse cartel aqui Engraving silver ball Abre Liliana Dwarven heavy boots Não, não ative isso não Agora já foi Vamos ler esse jornal aqui Jammer Stash Parece que tem um esconderijo aqui Do cara aqui Foi uma temporada bem lucrativa Kenki Corta gargantas também Então Temos que ter cuidado Eu tô levando Minha metade Pra cima Pra que eu possa conseguir Um bom preço Sua metade vai ficar Na minha caixa guardada No meu esconderijo Eu tenho uma das Fechaduras do pique Ferra... Nossa Furadeira Como... É, padrão Você vai precisar De três peças De sucata Do nosso... Do nosso baú comum Para tentar abri-la Ahn Ela colocou Elas em cima Embaixo Porque Tá, beleza O cara O bandido Falando do stash dele Ele fingiu Que tinha um loot Pegou só a coisa barata Blá, blá, blá De cada baú Ok Vamos ter que procurar O baú aqui Do cara aqui O stash secreto Eu tenho que pegar Ou as coisas mais baratas De cada baú Ou arriscar Sofrer um ferimento grave É o que tá escrito ali Pegue só o que for barato Ou sofra um ferimento Muito grave Caramba O mercenário Com Nari Estraçalhei o maluco Olha Será que estes são os baús Não são estes os baús Esse nem é o stash Dos caras Ó, tem um cara bem ali Escondido Vamos meter fogo lá Ó, tem um cara bem ali 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 Tô conseguindo utilizar Tô conseguindo utilizar Minhas skills Olha Dwarven helmet Hum, uma mercenária Essa mulher Essa mulher Essa mulher tá dando uns Tá dando uns buffs neles Paralisei ela Rapaz Rapaz Se eu pegar os três Qual que é o mais barato Expensive Expensive Vou pegar os três Sofri um ferimento Pronto Pronto Usei um injury kit Aqui Esse era um dos stashs, né Que causavam ferimentos em mim Se eu pegasse eles Cristal de gelo grande Não dá pra eu usar ainda Mas é um bom Um bom cristal de gelo Na real Esse cristal de gelo é ruim Deixa eu ver aqui No shale 20 de construção Ih, é nível baixo O dele é melhor Deixa eu vir pra cima Eu não vou entrar não Agora sim Agora eu vou tacar fogo aqui dentro Eu queria tacar uma bola de fogo lá Que fosse pegar todo mundo Acho que é melhor tacar fogo aqui Eu continuo , é só unidade Oficina Eu preciso sol so que você conseguiu Atrás comments Um Mais um kit O caminho é pra cá Mas pra baixo tem alguma coisa Antes de ir pra lá Vamos vir aqui embaixo O caminho é pra cá 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 Excelente Sobe Esse é um glifo de paralisia Se eu não tivesse visto Eu teria pisado E todo mundo teria ficado estunado Arma Arma Vou vender tudo isso, cara Não parece ter nada aqui Deixa eu ver um negócio Eu peguei o que eu queria Naquele stash Será que eu vou poder vender? Não tá nem aparecendo no inventário Como se eu tivesse pego Acredito que eu Peguei só o O stash da Da mulher que fica Da parceira do cara, né? O stash do outro anão Vai tá em outro local Hum, mais armadilha Mais armadilha Não tem mais? Não tem mais I'll get on it Right ahead As you like Bola de fogo Bola de fogo Caramba, tem um cara preso ali Peguei a chave Cliquei sem querer Sim, é bem grandioso Caramba, a Leliana Quer ter um daqueles bichinhos Ela quer ter um pet E tem um cara preso aqui Primeiro a gente vê aqui Vamos ver o corpo desse anão aqui Flecha de fogo, legal Abri Coitado, mano Os caras apostaram com os malucos e foram presos aqui Caramba O amigo dele parou de comer um dia e morreu Uma dica Se vocês forem presos Só comam se vocês realmente precisarem Pessoal envenena os outros Pronto, falei Caramba, assassino do nada Paralisia Resistiu Vou tacar fogo aqui Pegou na win, mas pegou neles também I'll get on it Cara, eu preciso trocar a bota A win não tem bota, né Agora que eu vi Só que ela não consegue equipar Porque eu preciso de força Osamara é tão grande, cara Eu devia ter vindo em Osamara Um pouquinho antes Na história Boleta de fogo Mais bola de fogo Não, 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 não Caramba, tem várias treps no caminho aqui Vamos lá, Liliana Desarma Cara, aqui é onde fica os baús deles Escudo de anão Rapaz, só item de anão E as adagas Eu acho que eu vou pegar todas Esse é o Pegar todas Não tem problema Eu sofri vários ferimentos Mas caguei Eu não sei se eu tô fazendo certo Ou eu posso pegar todos Ou eu simplesmente tô falhando Tipo, eu não sei se eu poderia pegar todos Ou um só Ou se eu tô falhando em pegar todos Ou se tá dando certo no caso Eu acho que tanto faz Eu acho que tanto faz aqui Terremotão aqui Terremotão aqui Eu acho que isso é bom Eu acho que você é Maluco Vou dizer um negócio Esse golem é o bicho mais forte Que tem na party Os stuns que ele dá em área Eu tô com slow até agora, cara Por causa do terremoto que eu castei Que tem uma bugada Meio que o terremoto sumiu Mas eu ainda tô com slow Vamos abrir isso aqui Eles mandam pegar as coisas Baratas, né Ok Ok, sofri Sofri vários ferimentos Mesmo pegando um de cada Peguei os três logo Cara, tá zoadaço aqui o slow Eterno Vamos castar aqui A gente casta um terremoto Depois tira ele Quando ele acabar O slow vai acabar Provavelmente Acabou Conseguimos desbugar o terremoto Eita Aranhazitas Maluco, a aranha Desvia de tudo Só item ruim Aqui dentro Será que valeu a pena Vir pra cá Vamos meter fogo lá Ok, down there Todo mundo vai ter que vir pra cima Agora Todo mundo vai ter que vir pra cima Cara, tem Tem uns dinossaurinhos aqui Ah lá, tem um pronto Tem vários animais aqui Eles domam animais aqui Pra usar na batalha Talvez Eles não usaram em mim Porque eu provavelmente Eu provavelmente matei eles antes Bicho feio da porra Olha isso Aê Long runner cap Peguei um elmo aqui Que dá regen de estamina Olha Olha O da Leliana é melhor Porque dá crítico Senão eu usava Esse long runner cap E aí E aí Agora a gente vai Ih, o jogo até salvou Mas como eu não confio no autosave Eu mesmo vou salvar Oh, louco Renda se eu pouparei sua vida Ou nós não precisamos lutar Só quero conversar Pina é da mãe, não quer conversar, tá bom Ela tá por aqui Ela tá invisível aqui Ela tá invisível aqui Maluca, ela explodiu tudo ali I'm going to wake up I'm going to wake up Um, eu vou O que é isso? Caramba, matamos ela Dropou um cristalzão foda Um diamante Umas luvas tier 7 Cara, que luta foda essa daqui A Win caiu no chão A Win foi derrubada no chão Abre pra nós Dinheiro E a última cartinha Não, não é a última carta Não é a última love letter Que a gente tem que pegar É uma das, provavelmente Acho que a gente só vai embora daqui então Esses itens que droparam aqui eu não vou usar Vou vender a maioria Menos o cristal do Shale Que é Deixa eu ver aqui Esse cristal de gelo é de DPS Armor Penetration, Critical, Cold Damage Olha só Agora ele dá dano de gelo e de fogo Por causa da Do buff que eu dei pra ele Não é a última hora Não é a última hora Que é a primeira hora Que é que você chega Enquilado Não é a última hora E ai esse cara cara, ele tem algo a ver com carta? ok a casa do maluco tem um túnel pro cartel vão vender vão vender umas paradas pra ele Dwarven Water Axe vende vende adaga, vende vende nenhuma arma especial, só arma boba peraí Spiked Mall é ruim pensei que fosse ser bom Dwarven Helmet não é ruim eu vou deixar umas aqui tipo escudo, luva algumas eu vou deixar algumas eu não vou vender não ok vamos lá falar pro Haramont que a gente matou a mulher queria conversar com ela ela não quis conversar né preferiu morrer então tá bom a escolha é dela eu acredito em Val eu não acredito em você eu não sei se porque eu vou fazer eu vou sair eu vou tentar saia que eu vou mostrar to você a escolha que eu vou deixar aqui eu vou deixar Vamos lá. Acabamos com a carta lá, maluco. É, eles não quiseram se render de jeito nenhum, né? Tá feito. Eu ofereci misericórdia, mas eles escolheram lutar. Ah, caramba! Eu já ouvi esse nome. Branca é um paragon. A única que nós temos sido ameaçadas em quatro gerações. Dois anos atrás, ela levou a sua casa toda para as ruas profundas em uma questura de encobrar os segredos antigos. Ninguém ouviu de sua senha. Se ela voltar e adorar alguém pelo trono, a Assembleia estaria em honra para aceitar suas desejos. Então a gente tem que achar essa paragon branca, maluco. Só assim ele vai conseguir o trono, só assim ele vai conseguir me ajudar. Tenho certeza que branca ajudaria, suportaria, apoiaria você como rei. É difícil dizer o que ela iria fazer. Ela não era exatamente conhecida por sua previsibilidade. Ela nunca parecia ser um paragon. Ela se dedicou a sua prática, nunca se preocupou pela política. Mas uma das mais brilhantes mentes que Orzamaa tem visto. Branca amava a Darkspawn com uma paixão. Ela seria uma voz valiosa para apoiar seu tratamento. Olha, e se ela estiver morta? Rapaz. Tá bom. Se isso te trouxer o trono, eu vou achar branca. Branca's disappearance to an ancient crossroads known as Caridin's Cross. It is many miles below where we normally venture. But I can provide a map to lead you there. Just enter the deep roads through the mines. Thank you again. And may the ancestors guide your steps. Caramba. A paragon of her kind, the Angel of the Voyage. A nossa querida Wynne pegou nível aqui. Mágica ou cunning? Para ela ter bastante magia. Deixa eu ver. O que precisa para ela ter bastante magia? Heroic Defense não é tão legal. Olha, 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 olha. Eu acho que Spell Bloom é bom aqui. Pegar o Spell Bloom vai ajudar a gente. Vai ter que pegar a graxa, que é ruim. Mas tudo bem. Deixa eu ver um negócio aqui. Quanto de cunning precisa? 14, 16. Eu acho que a Wynne já está no máximo, né? Ela já está no máximo de cunning. Acho que não faz diferença pegar. Vou pegar a sobrevivência com ela, então. Dá resistência a dano de natureza. Não, não pegar nada não, na moral. Will Power. Acabou. Colocar tudo em Will Power e foda-se. Agora que eu pensei bem. Bom, galera. É o seguinte. Nós destruímos o cartel. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai estar entrando nas... Cala a boca. No próximo episódio, a gente vai estar entrando nas Deep Roads. E vai estar indo atrás da Branca, que é essa Paragon. E vai ser foda, mano. O próximo episódio vai ser grandão, hein? Espero que vocês tenham curtido. É isso. Fui. Fui.